Agora iremos resolver a letra B, a questão B, do mesmo exercício. Fazendo o quê? Vamos fazer uma nova tabelinha. Contando o X e isso. Se a gente chutar 0 no X, quanto que vai ser o isso? Vai ser 2 vezes 0, 0. 0 menos 8 vai ser menos 8, o isso. Se a gente chutar 0 no X, quanto que vai ser o X? Vamos fazer a compra. 0 igual a 2X menos 8. Aí a gente vai isolar a incógnita. Então, a esquerda vai ficar menos 2X igual a menos 8. Se a gente passar a incógnita para o outro lado, vai ficar o valor negativo. Então, a gente vai fazer o quê? Vai ficar X igual a menos 8, dividido por menos 2. Certo? Vai ficar X igual a menos 1 menos, mais 8 dividido por 2, 4. X igual a menos. X igual a 4. Sendo assim, se Y igual a 0, X igual a 4. Certo? Vamos fazer o gráfico. O gráfico de que? 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 Sendo assim, na função a reta será crescente ou decrescente Não sabemos Mas sendo assim, aqui o x será 4 E aqui o zero Será que zero e aqui menos 8 Se a gente fosse descobrir se a função decrescente ou crescente Seria outra história